Como é que foi a noite de emoção e solidariedade do Campeonato do Bem? Foi ontem à noite, lá no Centro de Convenções. Uma noite de muita emoção, solidariedade e exemplos de vida. O Grupo Meio Norte de Comunicação, em parceria com o Governo do Estado, realizou nesta quinta a 18ª edição do Prêmio Piauí de Inclusão Social. O evento foi transmitido ao vivo na TV e já virou uma marca consolidada por promover o bem comum. A cerimônia foi realizada no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções de Teresina. Em mais uma edição, o Prêmio Piauí de Inclusão Social homenageou várias iniciativas que fizeram e fazem a diferença em todo o estado do Piauí, um verdadeiro campeonato do bem. Ao longo de seis meses, 22 projetos tiveram as suas histórias contadas em todas as plataformas do grupo, com reportagens na TV, portal, rádios e jornal. Um júri formado por representantes de instituições é responsável por avaliar os critérios. Este ano, a grande campeã foi a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Teresina, a APADA, recebendo a maior votação entre todos. Uma honra imensa. A gente nunca recebe prêmio, as pessoas nem sabem que a gente existe. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Isso incentiva a vocês a continuar o trabalho? Muito, muito. Como incentiva? Mais ainda. A premiação também contou com categorias. Na de ação individual, o ganhador foi o Instituto Arte na Praça, que oferece de graça aulas de arte e música para estudantes da zona sudeste de Teresina. Na categoria Associação, o Mimbo Artesanato levou a melhor. O projeto envolve mulheres que usam retalhos de tecidos para produzir vários produtos, no município de Amarante. Já na governamental, o vencedor foi o Agrofloresta, da Secretaria de Justiça do Piauí, promovendo a ressocialização de presos por meio da produção de alimentos orgânicos. Na categoria ONGs, houve empate. E a APADA foi premiada juntamente com o Hospital São Carlos Borromeu. Entre iniciativas de empresas, a Academia Sisto Piauí Conectado, que já formou mais de 8 mil pessoas em cursos de tecnologia, foi a vencedora. Todos os projetos destacam a importância do prêmio. O prêmio é um orgulho, eu vou levar para a comunidade, porque os professores são todos voluntários, eles se esforçam tanto. Não é um prêmio meu, é das crianças, das mães, dos professores voluntários e do Renascença 1. Não é a primeira vez que a gente está sendo premiada com esse prêmio maravilhoso. E é isso, a inclusão que o Brasil precisa. São várias pessoas precisando de uma força dessa. E nós fomos umas, nós mulheres do Mimbo Artesanato. A todos esses profissionais, nós oferecemos esse prêmio de inclusão social, e as boas experiências que nós estamos praticando em nossas unidades de cumprimento de penas. Na certeza que nós vamos fazer, é que é possível fazer mais e melhor, e que vamos fazer junto com todos os profissionais dessa juíza. Avante! Hoje, fomos agraciados pela segunda vez com o prêmio de inclusão social. Para a gente, o trabalho humanizado que a gente presta através das ações do Hospital São Carlos Borromeu, tem sido muito relevante para aquela região da Grande Pedra Mole. Nós estamos muito felizes em participar e ter o reconhecimento, né, enquanto empresa, enquanto responsabilidade social. Autoridades políticas, empresários, apresentadores e representantes de instituições também marcaram presença no evento e parabenizaram o Grupo Meio Norte. De parabéns ao Grupo Meio Norte, por há vários anos apostar nessa proposta de mostrar ao Piauí e ao Brasil os exemplos de práticas de inclusão social no estado do Piauí. 18 anos do Prêmio Piauí de Inclusão Social é uma grande alegria. Eu que acompanhei boa parte dessa história. E a cada edição, emoção diferente. Hoje, voltei a me emocionar, porque são piauienses que, dentro da sua humildade, do seu trabalho no dia a dia, se dispõem a ajudar o próximo. Há 18 anos, a cerimônia é comandada pela jornalista Maia Veloso. Para ela, a relevância do prêmio não apenas divulga ações sociais, mas também incentiva o surgimento de novos projetos de inclusão. Está aqui nessa 18ª edição desse prêmio. É uma honra, é uma responsabilidade e, acima de tudo, uma alegria por saber que iniciativas são relevantes, impactam a vida de pessoas e de lugares. Ao final do evento, representando o Grupo Meio Norte, a diretora digital Maria Laura disse, durante seu discurso, que a empresa seguirá no compromisso de divulgar ações inspiradoras, contribuindo para a construção de um Piauí mais inclusivo. É a nossa obrigação de mostrar projetos tão lindos como esse aqui hoje para o público, porque eu mesma não conhecia vários. Conheci depois que a gente começou a fazer reportagens, depois que a gente começou a mostrar dentro da TV. Então, é um prazer estar aqui hoje e estou muito feliz. São exemplos de projetos preocupados com uma sociedade mais justa e igualitária, que nos estimulam a continuar essa caminhada de demonstração do Piauí, que dá certo e que merece ser colocado como referência. Muito legal, muito bacana. Estamos aqui de volta e vamos... O pleno está aqui, a Pauliana Oliveira e a manchete dela. Qual é a sua manchete, doutora? Falar sobre Marcos Aurélio Sampaio Amadeu, ele é deputado...